Olá, voltamos agora com o repórter NBR, as notícias do governo federal. Daqui a pouco o Ministério do Planejamento anuncia a programação orçamentária de 2018 para se adequar ao testo de gastos públicos. E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Cleide Lopes, que tem mais informações. Olá, Cleide. Olá, Carol. É isso mesmo. Daqui a pouquinho o ministro Diogo Oliveira consegue entrevista coletiva para falar sobre o ajuste, sobre o orçamento de 2018. No início da semana, ele falou no Rio de Janeiro que este corte era inevitável para ajustar as despesas ao teto de gastos do governo, já que ainda não foram aprovadas todas as medidas econômicas previstas. A equipe econômica conta também com aprovação pelo Congresso Nacional da privatização da Eletrobras. Caso isso aconteça, serão cerca de 12 bilhões de reais injetados nos cofres públicos. Mas mesmo assim, o governo ainda precisa economizar este ano mais de 7 bilhões de reais para ajustar as contas públicas. Carol, é com você. Obrigada, Cleide. Em janeiro, a balança comercial teve superávit. Isso significa que no período, as exportações brasileiras superaram as importações. Foi o melhor resultado para os meses de janeiro desde 2006. O Brasil vendeu mais do que comprou no mês de janeiro. As exportações renderam para o país 16 bilhões de dólares. Já as importações, motivadas pela recuperação econômica, também cresceram e chegaram a 14 bilhões. Com o resultado, no último mês, o país registrou um superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. É um superávit expressivo, é o maior desde 2006 e o segundo maior da série histórica. O resultado do mês de janeiro mantém a tendência positiva do ano passado. Tivemos um saldo recorde no ano passado, 67 bilhões de dólares. Esperamos um saldo menor este ano, mas ainda expressivo, na casa dos 50 bilhões de dólares. Além de ser a maior festa popular do Brasil, o carnaval também é momento de aquecer a economia. A expectativa para 2018 é de recorde na movimentação turística durante o período da festa. Para Samir, que mora em Brasília, carnaval sempre foi sinônimo de viagem. Lá em casa, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre teve o costume de viajar no carnaval com os meus pais. Minha mãe é do Nordeste, meu pai é daqui de Brasília mesmo. Então a gente sempre, eu descia para o Sudeste, para o Sul, a gente já foi para Florianópolis, para os carnavais no interior de Minas e de Goiás. E para o carnaval de Olinda, amo o carnaval de Salvador. Este ano, a cidade escolhida por ele para curtir a festa foi o Rio de Janeiro. Ficou mais em conta e tal, é um carnaval que a gente não conhece. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente conhecer a cidade no carnaval. A expectativa para o carnaval de 2018 é um recorde na movimentação turística. Vão ser mais de 10 milhões viajantes brasileiros e 400 mil estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo. Além de fazer a alegria dos foliões, o carnaval também significa economia aquecida. O aumento de turistas em hotéis, bares e restaurantes deve injetar mais de 11 bilhões de reais na economia nacional. Nos principais destinos do carnaval brasileiro, a estimativa do Ministério do Turismo é de ocupação de mais de 90% na rede hoteleira. As cidades mais procuradas são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Juntos, os seis destinos são responsáveis por 65% de toda a movimentação financeira durante o carnaval. Nós fizemos várias ações de promoção dos nossos destinos, principalmente dos grandes eventos turísticos durante o carnaval. É um exemplo do que eu falei, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, Belo Horizonte, São Paulo, divulgando o carnaval para que as agências de viagem e para que as operadoras de turismo pudessem trazer turistas do Brasil e dos outros países do mundo para esses destinos. E o resultado é tudo aquilo que a gente está falando e que está mostrando a perspectiva de 15% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o carnaval de 2018 será o melhor carnaval em fomento da economia da história do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, as vendas dos pacotes para o carnaval 2018 devem aumentar 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Só na cidade do Rio de Janeiro são estimados um milhão e meio de turistas. Além das cidades conhecidas pela folia, outras regiões do país também esperam ter um carnaval maior este ano. Brasília é uma delas. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, a expectativa é de um crescimento no faturamento de quase 10%. As pessoas estão aproveitando esse aumento dos blocos e nós esperamos que por conta disso a gente tenha um faturamento em torno de 5% a 10% acima do que normalmente é esperado. Nosso empresariado é muito criativo e a gente espera que eles consigam aproveitar nesse barro do carnaval, ter assim a sua criatividade de forma que a gente consiga manter esse crescimento, que o setor realmente está precisando de voltar a ter esse crescimento. E daqui a pouco o presidente Michel Temer participa da inauguração da segunda estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A cerimônia será em Cabrobó, no estado de Pernambuco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o eixo norte tem 260 quilômetros de extensão divididos em dois trechos. A água captada em Cabrobó será levada por canais e aquedutos pelo sertão de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Quando estiver totalmente concluído, o projeto de integração do Rio São Francisco beneficiará 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além das comunidades que vivem às margens dos canais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Tchau, tchau.